E chegamos ao final de mais um ano, ou chegamos no Natal, ainda tem aí mais alguns dias para acabar o nosso ano de 2018, né? Como é que foi seu ano? Conseguiu concluir suas metas? O que você planejou no início do ano? Aliás, você fez esse planejamento? Se você não fez, essa semana é a hora de você pensar no que você quer para a sua vida em 2019. Ou você vai deixar para fazer isso na noite do ano novo, quando você for pular sete ondas, comer lentilha, jogar sal para trás, o que mais você come? É tanta coisa, tem um mosquitinho voando aqui. É tanta coisa que você faz de simpatia no ano novo, que se tudo desse certo, só ia ter milionário nesse mundo, gente apaixonada, feliz. Mas a gente pode fazer o quê? Ser saudável, ter uma cabeça boa, ter planejamento. Para quê? Para fazer um plano para a vida toda. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui perto da minha árvore de Natal, agradecendo muito a sua companhia nesse ano de 2018, agradecendo muito tudo que aconteceu comigo, com as pessoas que se aproximaram de mim, sabe? Eu fico até emocionada de falar, porque não é fácil, né? A gente poder estar aqui toda semana com vocês, estar compartilhando, estar falando de coisas boas. É muito mais fácil, às vezes, você vender o sonho e a ilusão do que você falar a verdade. E para você falar a verdade, para você alcançar seus objetivos, você sabe que você tem que ser guerreiro. E, principalmente, você tem que fazer um planejamento. Eu estou sempre aqui com a minha colinha, porque eu não quero perder as coisas que eu escrevo para falar para vocês direitinho, que às vezes eu vou falando outras coisas aqui e a gente vai não se desfocando do assunto, né? Que a gente está sempre dentro da mesma situação que a gente começa a falar, mas a gente acaba falando demais. Adoro falar. Então, vamos lá, gente. Plano para a vida toda. Primeira dica minha, tá? Que isso daqui eu já estou superando as 10 dicas. Eu vou falar 11. Vamos embora fazer a planilha para o próximo ano? Não precisa sentar no Excel, fazer aquela coisa do outro mundo. Pega um papel, uma caneta e escreve o que você quer para 2019. Escreve o que você escreve, o que você visualiza. É muito mais fácil de você realizar. Anda com isso, coloca na parede do teu escritório, no teu quarto, no teu armário, carrega na carteira, não sei. Bota no celular umas coisas que você pode estar sempre olhando e lembrando do que você planejou. Aí, depois, mais para frente, eu vou te ensinar a fazer as listinhas semanais. Vamos embora fazer a de 2019. Agora, que eu acho que é mais importante você saber onde você quer chegar, tá bom? Então, vamos lá. Plano para a vida toda. A palavra não deve ser a sua prioridade. Aprenda a dizer não o mais rápido possível. E você vai ter foco. Para ser grande, muitas vezes, a gente tem que começar pequeno e seguir sempre adiante. E assim você tem o que? Planejamento. Faça o que é certo e não o que é fácil. Isso é você ser ético. Quando você faz o que é certo, você está sendo ético com você mesmo. Não tenha medo do erro. O erro nos ensina. Não tenha medo de rir de você mesmo. Você vai aprender a ser criativo na dificuldade que a gente descobre os insights da vida. Se o vento parar, continue a remar. E você vai ser uma pessoa de garra. Suas desculpas não podem ser mais fortes que o seu desejo de vencer. Isso é força de vontade que você tanto escuta falar. Assim você vai descobrir o que é ter força de vontade. Se o seu tempo está voando, seja o piloto da sua vida. Isso te fará produtivo. Não basta apenas começar. Você precisa terminar. Isso é ser efetivo. Termine o que você começa. Se arrisca um pouco mais a cada dia. Desafia você mesmo. O nome disso é superação. E não se esqueça nunca que para todo o Game Over existe sempre o Play Again. Isso se chama vida. E é assim que você vai entrar em 2019. Cheio de vida, de garra, de esperança, de certeza que você pode e vai conseguir tudo o que você deseja. Porque quem sonha, quem planeja, realiza. É assim que a gente segue a vida. Beijos, um feliz Natal. E te vejo na semana que vem. Última semana do ano. Até a semana que vem, gente. Vamos preparar 2019. Valeu.